Não, eu vou entrar em quadro. Eu vou entrar em quadro. Entrar em quadro? Entrar. É, entrar. Essa loja é de quadro. Olha o que tem de quadro aqui. Empório de quadro. É legal a empório de quadros. Olha, tem muita coisa aqui. Então, se você está decorando ou quer dar um presente muito especial a alguém, pra dar um quadro tem que ser íntimo da pessoa, né? Porque você tem que conhecer bem pra conhecer o gosto da pessoa. Mas essa loja, só pra você ter uma ideia, é uma franquia. Existem três aqui em São Paulo, há outras fora de São Paulo. São três mil itens diferentes em matéria de quadros. Ah, eu gosto no estilo mais clássico. Ah, não, eu quero mais moderno. Eu quero com uma moldura. Eles te vendem o quadro do jeitinho que você vê aqui. É claro que se você tiver uma gravura especial, viajou, trouxe uma gravura, quer fazer um serviço campeão, passa aqui que eles fazem também. Mas olha, tá dando uma passeadinha, você tem Picasso, Miró, você tem Gandinsky e vai por aí afora. E eles vão fazer uma promoção bem legal. Se você está decorando a sua casa, presta bastante atenção. Vem aqui desse lado, olha. Promoção aqui, olha. Um quadro desse, de anjinho, desse tamanho aqui. Tá dando pra ver legal, Tazan? O preço, seis reais. É, legal, seis reais. Aqui, olha, também eles fazem promoção. Esse aqui também é seis reais ou não? Esse daqui é? Não. É também? Seis reais esse daqui, tá, de anjo. Olha esse outro aqui, compridinho. Eles também estão numa promoção legal. Quatorze reais. Bom preço, né? Dá uma marcha aí, Tazan. Vamos mostrar esse floral. Olha o tamanho do floral. Esse floral sai por onze reais. Onze reais, certo? Gostou? Esses preços são muito bons. Agora, olha que legal. Além desses preços promocionais, eles têm também espelhos, né? Espelho bisotê. Você chega aqui e escolhe. Agora, olha o que eles vão fazer. Se você comprar acima de cem reais, em qualquer produto mesmo fora da promoção, você ganha um quadrinho desses de promoção. Comprou acima de cem? Escolhe um quadrinho desses. Bom, né? Domingo eles te atendem em três endereços. Lorena, 21, 22, esquina Correbolsas, quase. Cardoso de Almeida, 591, quase, esquina Correta Piguru, ou esquina, não sei, perdizes. E Rua das Figueiras, 161, Santo André. Fone 8813669.